Ó, o Cidade agora fala de um crime aí que chocou o Distrito Federal, gente. A chacina de uma família inteira aconteceu no Incra 9, lá em Ceilante, o ano após a morte de Cláudio, Gustavo, Carlos Eduardo e Cleonice. O inquérito da Polícia Civil ainda não foi concluído. Muitas dúvidas ainda rondam o caso. Será que o crime aí teve um mandante? Lázaro Barbosa agiu mesmo sozinho? Nós conversamos com a irmã de Cleonice e com o advogado aí da família, gente. E para eles é claro, alguém ajudou o serial killer. Vejam a segunda reportagem da série especial aí de um ano da caçada. Bora. A gente, não só eu aqui, mas nós todos, a família do Cláudio também, acredita que teve participação de outras pessoas. Que teve mandante, a gente acredita que pode ser também por conta das terras, a desvalorização da terra, alguém que tem interesse em comprar aquelas terras, né? Mas a gente acredita também que pode ter funcionário envolvido. Um quebra-cabeças longe de ser encaixado. Peças soltas que fazem de um crime tão cruel e bárbaro ainda não ter o inquérito finalizado. Mesmo com a morte do principal, o suspeito, Lázaro Barbosa de Sousa, 20 dias após se esconder e fugir da polícia na região do Girasol, em Águas Lindas de Goiás, ainda há muito a se descobrir. Pela primeira vez, parentes da família Marques Vidal abriu o jogo sobre tudo o que cercou a morte do pai Cláudio Vidal, da esposa Cleonice Marques e dos dois filhos, Gustavo e Carlos Eduardo Vidal. Ela não achava perigoso, ela não tinha medo, tanto é que quando eu dormia na casa dela, gente, eu falava, Cleonice do céu, que perigoso demais, como é que você tem coragem de dormir? Eu dormia lá porque eu amava ela demais, mas eu tinha muito medo. À noite lá, nossa senhora, eu nem dormia direito de tanto medo que eu tinha. Eu achava que não tinha segurança nenhuma. E com o inquérito, que ainda não foi concluído por parte da polícia civil, muitas pontas seguem abertas em relação à motivação desse crime bárbaro cruel, que teve início, como eu disse, nesse local, na propriedade dessa família, uma família que pertence aí à Minas Gerais, ao estado de Goiás, e que há muito tempo trabalha com a plantação, com a venda de viveiros, produtos mesmo do campo. No dia do crime, alguém participou junto com o Lázaro, sim, não tem condições. O meu sobrinho fazia lutas marciais, então eles não tinham arma dentro de casa, sabe? Mas a maneira que foi, eu entrei lá na casa, a gente foi lá depois, então assim, não teve reação de briga, então era alguém que conhecia, era alguém que sabia como que era a vida deles lá. Eu acho que pode ser até alguém que já entrou dentro da casa deles, e alguém que sabia. O viveiro Vidal segue funcionando às margens da BR-070. Mas hoje, apenas em horário de serviço, com expediente regulado, e claro, com a segurança reforçada. A irmã de Cleonice, que mora em Minas Gerais, conversou com a reportagem da Record TV, um ano após esse crime bárbaro, e diz que superar tudo o que aconteceu é muito difícil. Ainda mais com o real motivo dessa tragédia, não ter sido descoberto pela polícia. Minha mãe tem 85 anos, minha mãe está sofrendo demais, a gente poupa ela de todos os detalhes, de tudo. O medo nosso, eu creio, não é tão grande como os que moram aí, entendeu? Para eles, eu acho que é mais perigoso do que para a gente que mora em Minas, né? Mas a gente tem medo, a gente não sabe quem está por trás disso, a gente só sabe que tem mais gente envolvida. Isso aí, a polícia não falou, mas a gente sabe disso, sabe? A gente tem praticamente certeza disso. E recentemente, aproximadamente um mês, dois meses, uma mensagem enviada ao telefone de um parente de Cláudio Vidal, morto por Lázaro, deixou a todos ainda mais assustados. Mensagens enviadas de um telefone com o DDD de São Paulo, fizeram novas ameaças à família, dizendo que um novo Lázaro iria voltar. O homem que aparece nas imagens ainda não foi identificado e seria o responsável pelo texto. Ele ameaça os parentes da família Vidal, dizendo que um novo Lázaro Barbosa pode voltar e que eles também iriam morrer. E foram essas mensagens que fizeram toda a família Vidal, juntamente da polícia, redobrar ainda mais a segurança e fazer um alerta sobre o que poderia acontecer ainda. Inclusive aqui, vou mostrar para vocês, como eu disse, segurança foi redobrada no local. Olha só. Nessa área de chácara, onde funciona o viveiro, novas câmeras de segurança foram colocadas, tudo monitorado. E claro, todos ainda querem entender a motivação do crime. Essa é uma situação muito complexa e difícil. É claro que toda linha de investigação a gente não pode descartar. Mas até mesmo na época que o Lázaro estava fugido, foragido da polícia, tinha essas pessoas que se diziam e fãs de Lázaro. Então, assim, os boletins de ocorrências estão sendo feitos, todos eles, e aí nós não perdemos nenhuma linha de investigação sobre qualquer outra pessoa que venha ameaçar a família Vidal. Apesar da morte de Lázaro, coisas estranhas continuaram acontecendo ao redor de toda a família e também do viveiro. Além de novas ameaças, presenças de pessoas suspeitas no local do crime, até uma invasão na casa onde a família toda foi assassinada aconteceu. Fomos até a residência onde a família foi morta e tivemos uma surpresa. Atualmente, isso é o que restou do cenário dessa tragédia. A casa da família Marques Vidal foi completamente destruída no início deste ano, a pedido mesmo de parentes de Cláudio e Cleodiane. Isso porque, gente, mesmo após toda a tragédia em que, segundo a polícia, o Lázaro Barbosa entrou e matou toda a família na madrugada do dia 9 de junho do ano passado, 2021, no final do ano, em dezembro, alguém, bandido, criminoso, entrou dentro do local, do cenário desse crime, casa essa que estava inutilizada, ninguém entrava aqui, para revirar os cômodos, banheiro, armários, a procura de documentos, pertences e dinheiro que a família teria escondido no local. Tudo isso que aconteceu foi anexado ao inquérito policial da morte dessa família, também é alvo de investigação. Isso é mais um indício que nós temos que tinham outras pessoas envolvidas. Após a morte de Lázaro, entraram na casa da família Vidal, quebraram o teto que era de PVC, atrás, supostamente, de valores, de dinheiro. E aí, a família, depois de uma reunião, optaram em fazer a demolição da casa. Para os parentes, a família Vidal está cada vez mais claro que Lázaro Barbosa não agiu sozinho. E o principal, ele teria cumprido ordens de alguém para executar toda a família. Mas, com certeza, mais gente participou, sim, sim, sim. Porque eu não acredito que o Lázaro seria capaz de matar uma pessoa, matar quatro, três pessoas, né, na hora. Lázaro foi morto pela polícia quando estava escondido na região de Mata, de Águas Lindas. Nós estávamos monitorando, logicamente, tentamos ali já pegá-lo. Ele chegou a ameaçar alguns policiais, dizendo que se entrasse na mata atrás dele, ele daria tiro na cara. Fizemos o cerco prudentemente, tecnicamente. Ele, na hora da abordagem, ele descarregou a pistola em cima dos policiais e não tivemos outra alternativa, se não revidar. Lázaro, para nós, era um arquivo vivo. E aí, com a morte dele, simplesmente, aí, as investigações dificultaram bastante. O Lázaro, basta ver a natureza e o grau dos crimes que ele praticou, né. Ele era muito temido na região, tanto que, na operação de junho, do ano passado, andando em busca dele nas fazendas da região, a grande maioria estavam abandonadas, né. As pessoas abandonaram as suas casas, deixando animais sem comida, morrendo, por quê? Em razão de medo, em razão da barbaridade dos crimes que ele praticou. A gente acredita muito que vai ser feita essa justiça, entendeu? Todos que participaram vão pagar, de uma forma ou de outra. Como vocês viram aí, a polícia está investigando esse caso. Ainda não acabou, né? Na reportagem de amanhã, você vai conferir a incrível história de um policial que ficou cara a cara com o Lázaro Barbosa. Isso, gente, durante o resgate de uma família feita refém pelo criminoso. Escapou por pouco de ser, inclusive, mais uma vítima desse assassino. É no Cidade Aleta de amanhã e você aí não pode perder, tá certo? E aí